Galera, eu tava aqui farmando e de repente me dei conta com essa base aqui, eu troquei um pvp com um cara correndo pra ir pra cá, desesperado né, um atirando pra um, cada um atirando no outro sem acertar nenhum tiro, mas beleza, e ele construiu o segundo andar ali ó, não sei se ele tá um ainda, faz o que, uns 5 minutinhos, eu fiz umas rocket rapidinho ali, fiz umas c4, deixei um pouco logo em casa, não trouxe tudo Trouxe umas 8 rocket, vamos ver no que dá galera, que eu acho que deve ter loot aqui mano, muito loot, eu vou tirar daqui mesmo mano, olha a divisão, vou tirar ali ó Ai, que medo Isso aqui Vou tacar uma C4 mesmo Vai trouxão, aparece Tô com medo dele aparecer e atirar em mim Vai trouxão Vem, 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 vem Vem, 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 abre a porta, abre a porta Ui, tem uma sentry Vai, 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 recupera, recupera Será que ele vazou com loot Eu tô vendo o barulho dele, dos passos dele Caralho Cadê ele? Morreu? Acho que ele morreu Tomou um requetasso na cara Caraca Vai, espera, espera, espera Quebrou? Não Bora vai, bora quebra Não quebrou ainda Acabou Acabou Caraca, acabou do isso mano, que bosta Não quebrei a sentry ainda Oh, droga Deve ter quebrado o armário, né mano Parece que quebrado o armário Colocar o armário que bloqueava ele Droga Deve ter trazido o mais explosivo, mano Eu vou lá pra casa Buscar e já volto, mano Cadê? Tá bom Um desespero gigante, mano Vou levar todos os mísseis Vou levar mais piroca Vou levar todas as C4, velho Vou levar mais bala E tá lá ainda Eu acho que Não sei se ele tá transferindo O loot Ai, tem urso aqui, caralho Ai, caralho Matei, caralho Quase que eu morro Vou pegar tudo dele aqui Fica aí, trouxa Agonizando Deixa eu ver Tem mais uma coisa com ele Tem Pra matar a mãe Caceta Eu sou muito ruim pra raidar, mano Vou wipear a base dele, mano Tá acabando a base dele, galera Acabou a base dele Só se ele transferiu todo o loot dele, né Pra alguma outra forma Olha lá Ali, ali Acabou a base dele Ai, Deus Puxa muita coisa Mas valeu a pena a diversão Caceta, galera Quanto loot Pode ser 4 aqui, ó Peraí, peraí, peraí Não, caralho Aqui não quero Ferro não quero Olha C4 pronta já Cheitinho de pedra Sucata Sucata eu vou querer Olha MP5 Enxofre Ciro Cano Deixa eu fazer aqui Acho que a gente desistiu Até, ó Ólvora Pedra Deixa eu ver o que eu tenho mais Que eu não posso jogar fora Poço eu não quero Pedra Coletor de água Gordura Já tinha Pego Metal Não quero Fornalha Corda eu não vou querer Cadê? Peguei corda Novo Caralho Não quero corda Quero Lâmina de metal Deu atender no coração Caceta, mano Vamos terminar de Wipar a base dele Tem mais nada Por aqui Acho que não A gente achou Duas C4 Tadinho dele, galera Ok, começou agora o servidor Acabou Acho que é a primeira vez Que eu matei um cara E o Wipar a base dele, mano Muito bom Muito bom, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Se tiver que curtir na série Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se for novo Coloca a gente nas redes Sucessos que estão aqui Na descrição do vídeo Lembrando vocês Ativem as notificações Clicando no sininho ali Do lado do botão Se inscreva no canal É isso aí, galera Tamo junto Muito obrigado pelo apoio Pelo carinho Pelo suporte Se inscreve no canal Sem vocês não sou nada É isso aí, galera Tamo junto Valeu Falou E fui Wipado Wipado